Como esquecer Palma na mão, palma na mão, palma na mão Quem tá feliz já dá mãozinha no alto É o seguinte A mulher que tá sozinha há muito tempo Levanta a mão, pô Pai, mãe Olho divina Coração Desejucina Tudo vai Pura rotina Já Tô parecendo a unida por Deus